Sexto ano, hoje nós estaremos dando continuidade à correção dos exercícios relacionado a números decimais. Nosso exercício está na página 192, é o exercício de número 47. Resolva as raízes destacando o resultado como fração ordinária. A, raiz quadrada de 1,69. B, raiz quadrada de 2,8224. Bom, observe que nós temos aqui uma raiz quadrada. Quando estudamos raiz, radiciação, nós entendemos que esse símbolo nós chamamos de radical. O índice desse símbolo pode ser qualquer número de 2 para cima. Quando esse número é 2, não tem a necessidade do 2 aparecer. Então, ele vai ficar oculto. Esse índice 2, nós chamamos de raiz quadrada. O número que está dentro da raiz, o 1,69, ele é o radicando. Quando o índice é 2, você procura um número que, multiplicado por ele mesmo, resulta no valor que está dentro do radicando. Mas, na nossa questão, ele pediu para você escrever uma fração. Ou seja, você vai fazer uma transformação desse número decimal em um número fracionário. Quando nós estudamos essa transformação de número decimal para fracionário, nós fizemos ele da seguinte forma. Numerador e denominador. Numerador vai ser o número sem a vírgula. No denominador, você vai escrever 1. E quantos zeros, quantas casas decimais o número ocupa? Bom, se nós estamos trabalhando raiz quadrada, nós vamos repetir o símbolo de raiz. Agora, escrevemos um traço que indica que é uma fração. Temos o valor em cima, que nós chamamos de numerador. E temos um valor embaixo, que nós chamamos de denominador. Vamos observar o número que está no radicando. 1,69. Sem a vírgula, ele vai ficar 169. Você escreve 1. Agora, conta. Depois da vírgula, tem o 6 e o 9. São dois algarismos. Então, você acrescenta dois zeros. Já criamos uma fração. 169 sobre 100. Porém, nós estamos trabalhando esse valor dentro da raiz quadrada. Então, você procura um número que ao multiplicar por ele mesmo, seja 169 e seja 100. Esse número é o 13 e o 10. Por quê? Se você multiplicar 13 vezes 13, você vai encontrar 169. Se você multiplicar 10 vezes 10, você encontra 100. Logo, a raiz quadrada de 169 é 13 e de 100 é 10. Ficamos com a fração 13 sobre 10. Como ele pediu para ficar na forma fracionária, então você não precisa escrever na forma decimal. Não tem necessidade de continuar o cálculo e realizar a divisão. Na letra B, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos observar o número que está dentro da raiz, o radicando, 2,8224. E vamos transformá-lo de número decimal em número fracionário. Você vai fazer o risco, que indica que é uma fração. Na fração, nós temos o número que aparece em cima, que nós chamamos de numerador. Vai ser o número sem a vírgula. Basta você esquecer a vírgula e escrever o número do jeito que ele aparece. Ele vai ficar, então, 2.028.224. No denominador, você vai escrever 1. Por quê? Transformar número decimal em fração é você escrever no denominador potências de 10. Para ficar mais fácil, mais simples, basta você escrever o número 1 sempre. E aí você conta quais são os algarismos que estão após a vírgula. Quantas casas decimais esse número utilizou? Nós temos o algarismo 8, 2, 2 e 4. Um total de 4 casas decimais. Então, você acrescenta 1, 2, 3, 4. 4, 0. Vai ficar, então, com a raiz quadrada de 28.224 por 10.000. Você procura o número que, ao multiplicar por ele mesmo, você encontra 28.224. Esse número é o 68. 68 vezes 68 é 28.224. E eu procuro um número que, ao multiplicar por ele mesmo, seja 10.000. Esse número é o 100. Se você multiplicar 100 por 100, você vai encontrar 10.000. Logo, a raiz quadrada de 28.224 por 10.000 é igual a 168 por 100. Criamos a fração como foi o que o exercício pediu. Mas, quando você tem uma fração, se for necessário, você precisa simplificar. Simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, por isso que nós estudamos regras de simplificação. Então, sempre que você tiver necessidade, volta nas regras de simplificação e vê quais são elas. Por exemplo, o 168 e o 100, eles são números pares. Portanto, você consegue dividir eles por 2. Essa é a regra para o número 2. Sendo par, divide por 2. Mas, também, a regra do 4, ela diz que se você olhar os dois últimos algarismos, no caso, o 68 e o 00, se eles forem divisíveis por 4, também é. 68 é divisível por 4. E 00 também é divisível por 4. Se os números terminar em dois zeros, também divide por 4. Logo, se você fizer o processo por 2, você terá que fazer duas vezes. Se você fizer por 4, você vai ter que fazer uma vez só. Então, das duas formas, você vai chegar na mesma resposta. Eu vou simplificar por 4, para ficar mais fácil. 168 dividido por 4 é 42. E 100 dividido por 4 é 25. Bom, ficamos com a fração 25, 42 sobre 25. Eu não posso fazer outra divisão, porque o 25, ele só divide por 1, por 25 e por 5. Lembra que a regra para dividir por 5 é que o número termina em 5. Já o 42, ele não divide por 1, por 5 e nem por 25. Então, essa é a nossa resposta. Nosso próximo exercício, também na página 192, é o exercício 48. O exercício diz, qual é o valor da adição? Raiz quadrada de 1,21 mais raiz quadrada de 0,16? Bom, nós temos aqui uma expressão numérica. Uma expressão numérica, você vai seguir as regras de ordem de prioridade. Se você tem várias operações juntas, você vai fazer primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, e por último somar e subtrair. Você tem uma soma, mas também tem duas raízes. Então, você inicia pela raiz. Faremos do mesmo processo que o outro exercício. Vamos transformar esse número decimal em um número fracionário. Repetimos o radical, que é o símbolo de raiz. Escrevemos o traço para indicar numerador e denominador da fração. Imaginamos o número 1,21 sem vírgula, ele fica 121. E acrescentamos no denominador número 1 e dois zeros, porque nós temos após a vírgula o número 2 e o 1. São dois algarismos, dois zeros. Vamos ficar, então, com a raiz quadrada de 121 por 100. Mas, faremos o mesmo processo na segunda. O número 0,16 sem a vírgula, ele é 16. Dividido por 100. Eu acrescentei 1, 2 zeros, porque nós temos o algarismo 1 e 6 após a vírgula. Agora que transformamos as nossas duas, os nossos dois valores decimais em fracionário, nós podemos calcular a raiz quadrada deles. Qual é a raiz quadrada de 121? 11, porque se você multiplicar 11 vezes 11, você tem 121. Qual é a raiz quadrada de 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100. Mais, qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. E a raiz quadrada de 100, nós já sabemos que é 10. Ficamos com os números. 1, 11 sobre 10, mais 4 sobre 10. Nós estamos somando duas frações. Quando nós estudamos frações, adição e subtração, nós vemos que tem duas regras diferentes. Uma para quando os denominadores são iguais e outras para quando os denominadores são diferentes. No nosso caso, os nossos denominadores são iguais. É o número 10. Basta você repetir o denominador e somar o numerador. Você vai somar. 11 mais 4, 15. E repete o 10. Ficamos com 15 sobre 10. Porém, nesse exercício, nós vamos transformar a nossa fração em um número decimal. Porque não foi pedido que continuassem em forma fracionária. Como eu faço para transformar uma fração em número decimal? Você divide. Você vai pegar o 15 e vai dividir por 10. 15 dividido por 10 é 1. Porque 1 vezes 10 é 10. 15 menos 10 é 5. 5 eu sei que não divide por 10 porque ele é menor. Acrescenta um zero. Você vai ficar com 50. E acrescenta uma vírgula. 50 dividido por 10 é 5. Porque 5 vezes 10 é 50. 50 menos 50 é zero. Logo, 15 dividido por 10 é o número decimal 1,5. A resposta do nosso exercício 48. Nosso próximo exercício, também na página... Na página 92, é o exercício de número 49. O exercício 49 diz... Considere as seguintes sentenças. 1,6 elevado ao quadrado, igual a 25,6. 2, 12,33 elevado a 0, igual a 1,1. 3, 0,2 elevado a 6, igual a 0,0064. De todas as sentenças abaixo, podemos afirmar que as corretas são 1 e 4, 1 e 3, 2 e 3, 2 e 4 ou 3 e 4. Nós vamos analisar cada uma e vamos indicar verdadeiro ou falso. Quem é verdadeiro e quem é falso. Bom, no nosso primeiro, nós temos o valor 1,6 ao quadrado. Isso quer dizer que nós temos que multiplicar 1,6 por 1,6. Ao multiplicarmos o mesmo valor duas vezes, vamos ver o que vamos encontrar. Vamos multiplicar, então. 1,6 vezes 1,6. Nós temos como resposta 2,56. Lá na nossa opção, nos foi falado que nós temos 2,25,6. Logo, a primeira está errada. Nossa primeira preposição, a resposta correta deveria ser 2,56. Está 25,6. A primeira está errada. A segunda, ele diz que o valor 12,33 elevado a 0 é igual a 1,1. Por definição, qualquer número que é elevado a 0 é 1, exceto 0. Então, qualquer valor que não seja base 0, se você elevar a 0, é 1 e não 1,1. Logo, a número 2 também está errada. A número 3, ele diz que 0,2 elevado a 6 tem que ser igual a 0,000064. Vamos fazer a multiplicação. A nossa base é 0,2. O nosso expoente é 6. Então, nós vamos multiplicar a base 6 vezes. 0,2 vezes 0,2. Já multiplicamos duas vezes. Agora, mais uma vez. Vezes 0,2. Três vezes. Vezes 0,2. 4 vezes. Vezes 0,2. 5 vezes. Vezes 0,2. Observe que nós encontramos, então, 0,00064. Igual a nossa resposta. Portanto, a número 3 está correta. Agora que sabemos que a nossa terceira preposição está correta, realmente esse valor está certo, vamos analisar a nossa quarta preposição. 0,25 elevado a 4. A base, o 0,25, você vai multiplicar por ele mesmo, 4 vezes. 0,25 vezes 0,25. Multiplicamos duas vezes 0,25. Multiplicamos três vezes 0,25. Multiplicamos quatro. Observe que o valor que nós encontramos ao fazer a realização da multiplicação da nossa base, quatro vezes, é o mesmo valor que nos foi dado na preposição. Logo, a 4 também está correta. A 1 e a 2 está errada. E a 3 e a 4 está correta. Logo, a nossa resposta certa, letra E, da questão 49. Na mesma página, nós vamos fazer agora o exercício de número 50. O exercício 50, ele diz... Analise cada afirmativa e dê a somatória dos que estiverem incorreta. Cuidado! Nesse exercício, ele quer as incorretas, não as corretas. Então, nós vamos resolver cada um desses valores e ver se realmente a afirmação está certa ou errada. Na letra A, nós temos a raiz quadrada de 0,09 e está afirmando que é 0,3. Bom, quando você tem uma raiz de um número decimal, primeiro nós vamos transformá-lo em um número fracionário. Você escreve o traço, vamos pôr um valor no numerador e no denominador. No numerador, será o número sem a vírgula. 0,09 sem a vírgula fica 0,09 ou simplesmente 9. No denominador, nós vamos escrever 1 e vamos observar que tem o 0 e o 9 após a vírgula. Dois algarismos, dois zeros. Vamos ficar com a raiz quadrada de 9 sobre 100. 9, a raiz quadrada dela é 3, porque se você multiplicar 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Ficamos então com a fração 3 sobre 10. Como eu faço essa fração se tornar um número decimal? Vamos dividir. 3 dividido por 10, não tem como. Acrescenta um 0 e ele vai ficar 30. Um 0 e uma vírgula na resposta. 30 dividido por 10 é 3, porque 3 vezes 10 é 30. 30 menos 30, 0. Encontramos 0,3. A nossa primeira, ela está correta. A segunda, 1,69, ele está afirmando que é 0,13. Bom, vamos primeiro transformar ele em um valor fracionário sem a vírgula. Fica 169, escrevemos um 1 no denominador. Nós temos o 6 e o 9 após a vírgula, então acrescentamos dois zeros. Ficamos com a raiz quadrada de 169 por 100. Raiz quadrada de 169 é 13, porque se você multiplicar 13 vezes 13, você tem 169. E a raiz quadrada de 100 é 10. 13 dividido por 10, já que nós estamos transformando essa fração em um número decimal. Bom, 1 vezes 10 é 10. 13 menos 10 sobra 3. 3 não divide por 10, você acrescenta um 0 e acrescenta uma vírgula. Observe que eu continuo essa divisão após a vírgula. 30 dividido por 10 é 3, porque 3 vezes 10 é 30. 30 menos 30, 0. Nossa resposta, 1,3. Nossa resposta é 1,3. A resposta que nos foi dada pelo exercício é 0,3. Quer dizer que essa segunda está incorreta. Bom, vamos ver agora a terceira. 0,0144 está dentro de uma raiz quadrada. E ele afirma que é 0,012. Primeiro, vamos escrevê-la em forma de fração. 0,0144 sem a vírgula fica 00144. Ou você pode simplesmente escrever 144. No denominador, nós escrevemos 1 e contamos quantos algarismos tem após a vírgula. Quantas casas decimais estão sendo utilizadas? 1, 2, 3, 4. E acrescentamos 1, 2, 3, 4 zeros. A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E a raiz quadrada de 10.000 é 100, porque se você multiplicar 100 vezes 100, você tem 10.000. Ficamos, então, com 12 sobre 100. Então, vamos realizar essa divisão. Quanto é 12 dividido por 100? Não tem como, porque o 12 é menor. Acrescentamos um 0 e ficamos com 120 dividido por 12, que será 0. Acrescentamos um 0, porque acrescentamos um 0 no 12. Bom, 120 dividido por 12 é 1, porque 1 vezes 100 é 100. E 120 menos 100 sobra 20. E vamos acrescentar mais um 0. Como nós temos que acrescentar esse 0 ao 20, porque nós não podemos realizar o cálculo dessa forma, então ficamos com 200 dividido por 100, que é 2, porque 2 vezes 100 é 200. E 200 menos 200, 0. Encontramos como resposta 0,12 e não 0,012. Logo, a terceira também está incorreta. A quarta, 20,25, também está dentro da raiz. Sem a vírgula, nós vamos ficar com 2025. No denominador, você escreve 1 e conta. Quantos valores tem após a vírgula? Nós temos o 2 e o 5, ou seja, dois zeros. Logo, acrescentamos dois zeros e ficamos com 100. 2025 dividido por 100, raiz quadrada de 2025 é 45, e a raiz quadrada de 100 é 10. Agora, vamos dividir. 45 por 10 é 4, porque 4 vezes 10 é 40. 45 menos 40 sobra 5. 5 não divide por 10, acrescentamos um zero e uma vírgula, e ficamos com 50, dividido por 10 é 5. 5 vezes 10 é 50, 50 menos 50, 0. 45 sobre 10 é o mesmo que o número decimal, 4,5. Logo, a nossa quarta preposição está correta. Nossa última preposição, 0,01, vamos escrevê-la na forma de fração. Então, 0,01 é o mesmo que 1 no numerador, e nós acrescentamos um zero, um número 1, e dois zeros após a vírgula. Ficamos com raiz quadrada de 1 sobre 100. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 100, nós já sabemos que é 10. Temos que dividir 1 por 10. Não tem como, porque ele é menor, acrescentamos um zero, um zero é uma vírgula. Ficamos com 10 dividido por 10, é 1, porque 1 vezes 10 é 10, e 10 menos 10 é zero. Logo, encontramos a resposta 0,1. Lembre-se que ele quer as que estão incorretas. A primeira, ela está correta. A segunda está errada, e o valor dela é 4. Então, nós vamos somar 4. A terceira também está errada, então nós vamos somar mais 8. A quarta está correta, e a quinta está errada, e a quinta tem um valor de 32. Então, nós vamos somar 4 mais 8, mais 32. 4 mais 8 é 12, e 12 mais 32, 44. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a corrigir os nossos exercícios relacionados a números decimais.